Então, como Deus vai fazer Cristo ser o cabeça na igreja? Irmãos, embora haja muitos ensinamentos, tem muitos versículos e vão falar sobre isso, irmãos, mas não é com o mero ensinamento é que o homem consegue permitir que Cristo seja o cabeça sobre nós. Nós não conseguimos nem colocar Cristo ser o cabeça na nossa vida, nas coisas mais básicas da nossa vida. Muitas vezes nós somos donos do nosso nariz, nós damos nossas próprias opiniões, nós seguimos nosso próprio rumo, falamos as nossas próprias palavras, nós decidimos o nosso tempo, quer dizer, nós ainda não temos Cristo como nossa cabeça. Como é que Cristo consegue fazer ser cabeça sobre a igreja, sobre você e sobre mim? É, é Fésios 3. Fésios 3. Versículo 16 diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito de Deus precisa fortalecer o nosso homem interior, nosso homem interior, irmãos, é encabeçado pelo nosso Espírito onde habita Cristo, onde habita o Espírito de Deus. quer dizer, no dia em que você aceitou a Cristo, o que aconteceu? O seu Espírito nasceu de novo. Você se tornou um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, não é isso? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então, quando você creu no nome do Senhor, você, no seu Espírito, o seu Espírito foi regenerado, nasceu de novo do Espírito de Deus e você se tornou um filho de Deus, você ganhou a vida de Deus. Estou certo? Então, você agora que tem a vida de Deus, porque Cristo habita em você. Cristo habita no seu Espírito. Você diz, espera aí, você está inventando. Está bom, então vamos lá ver. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, Cristo está em você ou não está em você? Quando você creu em Jesus, Cristo passou a habitar no seu Espírito. Cristo está, não é? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, você que creu em Jesus, você sabe que Cristo habita em você em forma do Espírito. O Espírito habita em você, certo? E você sabe que você, como um ser humano, é formado de três partes. Você tem o Espírito humano, você tem a sua alma e você tem o seu corpo. O seu corpo é feito do pó da terra e terreno, mas o seu Espírito e alma foram criados pelo fôlego de Deus, do Deus eterno. Então, o seu Espírito e alma são eternos. São eternos. E só que precisaria você crer em Jesus por você receber o Espírito de Deus no seu Espírito e você nasceu de novo do Espírito e pelo Espírito. E Cristo, então, habita no seu Espírito. Só que você ainda tem a alma, você ainda tem seus pensamentos próprios, a sua mente, a sua emoção e a sua vontade fazem parte da sua alma. Então, como Cristo vai encabeçar você? Agora que Deus, pela sua fé em Cristo, Deus colocou Cristo no seu Espírito. Não colocou? O que Ele precisa fazer? Ele precisa fazer Cristo habitar também na sua alma. Precisa colocar Cristo para governar a sua alma. E como Ele vai fazer isso? Agora vamos seguir. Versículo 3. Como, mediante o seu Espírito, no homem interior, Deus deseja fortalecernos, o homem interior é o Espírito humano que tem Cristo habitando nele. Agora, esse Cristo que habita no Espírito humano precisa fortalecer o homem interior. O homem interior é o Espírito humano com o Espírito de Cristo habitando nele, precisa comandar a sua alma. Esse é o homem interior. Isso aí é o homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Como é isso? O que é coração? Quem sabe o que é coração? Acho que o nosso adolescente sabe, não sabe? O coração é formado pela consciência, que é uma parte do Espírito, mais a alma, as três partes da alma. A consciência, que é do Espírito, mais a mente, emoção e vontade formam o nosso coração. Então, Cristo que habita no meu Espírito precisa habitar no meu coração. Ele não vai deixar de habitar no Espírito, mas a partir do Espírito, eu preciso colocar a minha alma sendo comandada pelo Espírito. Vocês estão me entendendo? O problema é essa alma desencabeçada. O problema é essa alma querendo viver por conta própria. Irmão, nós precisamos colocar a nossa alma sob o comando do Espírito que habita em nosso Espírito. Isso é fazer habitar Cristo no nosso coração. Isso tudo é feito pela fé. Quando você crê na Palavra de Deus, isso acontece. Então, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, esse amor é o amor de Deus. Então, quando Cristo começa a habitar no seu coração, Ele começa a governar os seus pensamentos. Ele começa a governar sobre as suas emoções. Ele começa a governar sobre a sua vontade, as suas deliberações, as suas decisões passam a serem governadas por Cristo. Vocês entenderam? Então, é dessa maneira que Cristo faz com cada um dos membros do corpo de Cristo, com cada um de nós. Só que Ele vai fazer, quando você recebe Cristo para o seu coração, para a sua alma, aceita ser governada por Cristo, a base desse trabalho é o amor de Deus. Quando Cristo habita em você, irmãos, Ele traz o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, é a dimensão mais perfeita que existe nesse universo. O amor de Deus, irmãos, é que vai nos unir todos em um só corpo. Todos os membros do corpo de Cristo, irmãos, vão ser unidos pelo amor de Deus. E como é que você vai fazer? É o versículo 18. Afim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Esse versículo aqui é muito estranho. Esse versículo poucos entendem. Para compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual a profundidade, quem que não sabe? Você sabe que no nosso mundo visível, tudo pode ser tudo pode ser regido pelas leis da física. E a física é isso, é espaço e tempo. E quem não sabe o que é a largura? Isso aqui é a largura, isso aqui é comprimento, isso aqui é a altura e para baixo é a profundidade. Então, nós vivemos no mundo tridimensional, mas aqui não se refere a essas três dimensões do espaço desse mundo tridimensional. Aqui está referindo-se às dimensões do universo, ou melhor, às dimensões do próprio Cristo. São dimensões espirituais, são dimensões celestiais, dimensões, sabe, da eternidade. E você e eu como homem finito, que olha só para as coisas visíveis, nós não conseguimos entender as dimensões de Cristo. E nós sempre vamos comparar as dimensões de Cristo às nossas dimensões do mundo tridimensional, sempre finito. nós não temos noção, mas se nós permitimos que Cristo habite em nosso coração pela fé, arraigados com base no amor de Deus, o que vai acontecer? Eu vou conseguir compreender juntamente com todos os santos. Porque agora eu não sou mais um cristão individual, eu sou um membro do corpo de Cristo. Um membro sozinho não entende, não vai compreender nunca as dimensões de Cristo. Mas se eu me permitir edificar-me com outros, eu vou começar a entender quais são as dimensões de Cristo. Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. Certo? Isso tudo é para quê? Versículo seguinte, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Bom, se você consegue permitir que Cristo habite no seu coração, você, e você se permitir através do amor de Deus trabalhar para você se unir a outros membros do corpo de Cristo, você se permitir ser edificados com outros membros do corpo de Cristo, você vai começar a entender as dimensões de Cristo. E compreendendo a dimensão de Cristo, você vai conhecer uma coisa que a sua mente jamais, sua mente natural jamais iria entender, que é o amor de Cristo. Você vai conseguir conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento.